Programa não recomendado para menores de 10 anos E chegou o dia de fazer o delicioso suco de couve. O programa passado, que se você não acompanhou, vai lá no Canção Nova Play, onde você pode assistir todos os programas Mais Saúde. E detalhe, cada vez que você divulga esse programa, além de estar fazendo um bem para a comunidade, enfim, com informações de saúde e nutrição de qualidade, você está divulgando a nossa queridíssima comunidade Canção Nova. É um jeito de pescar indireto, porque aí a pessoa começa indo lá, procurando, de repente quando vai ver, Ah, vou assistir ao vivo, aí vai assistir ao vivo, coloca na TV, não vai nunca chegar a ligar às 11h47, então vai pegar o finzinho da oração do programa anterior e depois a nossa Santa Missa. Quer dizer, perfeito, né? Mas, eu fiz no programa passado a higienização de tudo aquilo que nós comemos. Porque o cozido, você já está matando o que for, né? Que estiver ali naquela folhinha, no calor. Mas, o que é cru? As saladas, os legumes que você comer cru, as frutas, você tem que passar pela higienização. E não se usa mais cloro, tá? A gente está evitando, porque o cloro tem se mostrado, assim, muito efetivo para matar os bichos. Mas, mata a coisa demais, inclusive, prejudica muito a nossa tireoide. Por isso que, já fazia um tempo que o pessoal estava procurando uma forma de higienização. E chegamos, então, à famosa água oxigenada, duas colheres para cada litro de água, com duas colheres de sopa também de vinagre de água. Então, nós higienizamos e vamos agora usar a nossa famosa folha de couve. Gente, suco de couve, não vamos complicar. O que eu mais quero é que a gente consiga extrair o máximo possível do sumo. Porque, gente, a couve é uma farmácia. É impressionante. Tem tudo que você quiser. E uma dica de ouro. Ai, mas eu peguei uma couve e não usei, porque ela estava com umas coisinhas amarelas. Ela estava velha. Gente, aqui embaixo desse verde é tudo amarelo, beta-caroteno. Então, quando a nossa clorofila está íntegra, tudo bem, está aqui. Mas, conforme a clorofila vai saindo, você vai vendo o amarelinho. Não é que está ficando velho, não. É que você está olhando o que estava escondido, o beta-caroteno. Então, não fica jogando o folha de couve fora à toa. Aí, o que nós precisamos? Uma maçã que você vai partir em quatro. Estou pegando a faca. Por quê? Porque eu tenho um extrator legal que você faz assim, já sai tudo. Mas, como eu pensei, ninguém tem, às vezes, em casa. E uma coisa importante. Nós temos que tirar as sementes, tá? Então, você tira a semente. Ok? Aqui. Põe aqui do ladinho. Esse barulho que vocês estão ouvindo é do meu cachorro. Mas, estamos em casa, né? Tudo bem? Ó, tira aqui a semente. Semente é para voltar para a natureza, tá? E Deus é tão perfeito. Que o passarinho, ele tem um trato gastrointestinal, onde ele come a fruta. E, em seguida, ele, nas fezes dele, ele já manda a sementinha de volta para a natureza adubada. Uma graça, né? Bom, e aqui, olha só. Eu gosto de tábua de vidro. Então, cuidado com o fio das facas, né? Porque ela é muito boa, mas acaba com a faca. Então, de vez em quando, é só mandar afiar. Eu gosto de ter faca sempre afiadinha. Tá tudo bem aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu adoro partir a folha, tá? Em vez de tá... Eu gosto de rasgar as folhas, tá? Ao invés de cortar. Então, você pega duas folhas de couve para uma maçã. Deixa o talo. Antigamente, eu mandava tirar o talo, porque diziam que tinha que tirar o talo. Depois, descobriram que tinha um monte de coisa boa no talo. Agora, a gente fala para deixar o talo. Então, ciência é assim. Um dia evita, outro dia faz bem, né? Mas é isso que é bonito, tá? E para cada metade, você enrola aquele quarto da maçã. Tá? Aqui, ó. Bonitinho. A maçã, quando está em contato com o oxigênio, vocês perceberam que depois de um tempo ela fica marronzinha? Então, isso se chama oxidação. Envelhecimento. Por isso que a gente envelhece. Por isso que a gente envelhece contato com o oxigênio. Então, quando você faz isso, a grande dica. Ah, posso congelar? Gente, vamos fazer diferente? Prepara com antecedência assim. Coloca dentro de um potinho. Tampa de um dia para o outro. E mais, faz na hora e toma na hora. Isso daí é fundamental. Então, estamos aqui, né? Enrolando a nossa folhinha de couve. Então, uma maçã para duas folhas, tá? Olha, essa couve é com o que eu começo a falar de nutrição com o meu paciente no consultório. Por quê? Pensa em alguma coisa. A folha de couve é boa para isso também. Mas uma das coisas que eu mais amo e é um dos motivos pelos quais eu peço para vocês lerem esse livro que eu lancei. Foi o último, tá? Sempre falo, se possível, para comprar aqui pela comunidade Canção Nova, né? Através dos nossos queridos Porta a Porta ou através das lojas. E tem muita paróquia também que tem a sua livraria. O que você tem aqui nesse livro? A importância de você tratar do intestino, que tem uma espécie de um carpete que vai ao longo dele. E esse carpete, para a gente deixar toda a parte, assim, da garganta, do esôfago, do estômago, todo mundo reclamando tanto de refluxo, ok, e intestino, A folha de couve restaura. É uma benção. Agora, é só colocar. Então, como eu só quero fazer barulho uma vez, eu estou colocando já de uma vez assim, né? Então, lembrando, vocês podem guardar num potinho e assim já está pronto para o dia seguinte. Agora, no dia seguinte, você tem que lavar a centrífuga, não tem jeito. E lava assim, porque de um dia para o outro, se você chegar em casa à noite com ela, que não foi lavada, você vai ter um susto, porque o aroma do enxofre vai predominar a casa. Então, tem que lavar na hora, tá? E vamos ligar e fazer um barulhão. Olha que cor linda! Aí, eu não perco nada, nenhuma gotinha. Bom, o que que acontece? Isso já está bom. E maçã e couve já está ótimo. Mas você pode sim, claro, colocar um gengibre. Gente, um pouquinho, porque gengibre é forte. E aí você faz, e muita gente não toma por causa disso. Uma rodelinha de nada. E de açafrão da terra, que é cúrcuma. Então, é bárbaro, mas veja bem, por que que eu já não falo logo direto disso? Porque senão a criatura não vai fazer o suco de couve, porque, ah, eu não tenho gengibre, ah, eu não tenho açafrão. Não, maçã e couve já é suficiente. Gente, isso aqui é um suco tipo farmácia. Para você. Bom apetite. Essa põe de manchinhos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí